A segunda turma do Supremo Tribunal Federal julgou hoje um pedido de habeas corpus do ex-policial militar Misael Bispo de Souza acusado de matar Mércia Nakashima no interior de São Paulo. Hoje também foi a primeira vez que o novo ministro do STF, Teori Zavascki, participou de uma sessão nas turmas. Por unanimidade, os ministros da segunda turma negaram habeas corpus em que a defesa do advogado e ex-policial militar Misael Bispo de Souza acusado de matar a advogada Mércia Nakashima, pedia para que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse como competente para julgar a ação penal o foro da comarca de Nazaré Paulista e não a de Guarulhos, onde ele aguarda julgamento pelo Tribunal do Júri. As duas ficam no estado de São Paulo. A defesa de Misael alegou que de acordo com a denúncia e com o laudo cadavérico, Mércia teria morrido por afogamento nas águas da represa de Nazaré Paulista, o que justificaria a mudança do foro. De acordo com o relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, em regra, a competência para julgar a causa é do local em que ocorreu a consumação do delito. Mas no caso, cabe uma exceção para o esclarecimento dos fatos, já que a grande maioria dos elementos de prova concentram-se em Guarulhos e lá reside a maior parte das testemunhas. Todos os ministros da turma acompanharam o entendimento do relator. Para a Procuradoria-Geral da República, a mudança de foro fragilizaria a valorização do conjunto probatório. Em junho deste ano, o ministro Ricardo Lewandowski já havia negado uma liminer que pedia a transferência de Misael Bispo de Souza para a sala de Estado-Maior. Esta foi a primeira sessão da segunda turma, que contou com a presença do novo ministro do STF, Teori Zavascki.